Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Vários jogos por aí saem cagados pra caramba, o maior exemplo desse ano aí foi o Fallout 76, porém se eu falar pra vocês que existe um jogo que talvez esteja muito pior, muito mais bugado e injogável, bem pior que o Fallout 76. E eu estou falando do Atlas, mas calma lá, Atlas ainda a gente pode dar um pouquinho de desconto pra ele, de certa forma, pelo fato de que ele está em Early Access ainda, porém isso não é desculpa pra gente não criticar o jogo e Early Access são jogos que você tem que pelo menos conseguir jogar, coisa que você não consegue simplesmente fazer em Atlas, que irrita pra caramba. Bem, se você não conhece Atlas, ele foi anunciado lá na TGA The Game Awards como um jogo de MMO de mundo aberto ali, de piratas que você vai montar o seu clã de piratas, vai poder caçar, sobreviver, dos mesmos criadores do GameArk, que muita gente já deve ter ouvido falar aqui, ou muita gente deve até jogar. E quando eu vi isso dali, os meus olhinhos simplesmente brilharam, trailer épico, bonito, jogo legal, maçante, a la main skies, aqueles trailers bonitão que você fala, nossa, esse game vai ser demais e quando ele sai, não, não é aquilo que a gente espera. Eu não sei porque a gente ainda quebra a cara com essas coisas, mas a vida é assim, eu quebro a cara direto com isso. O game, ele tem a proposta de colocar 40 mil jogadores simultaneamente no mapa de mundo aberto, que é coisa pra caramba, e isso não tá acontecendo ainda, e eu não sei se vai acontecer realmente, mas eu acho pior Early Access que eu joguei na minha vida. Cara, existem muitos Early Access que são bons, e a gente entende que Early Access tem problemas, é um jogo ali que tá no estágio bem, assim, inicial, basicamente, de desenvolvimento aplicado ali pro público poder jogar, mas no mínimo o jogo tem que ser jogável e você tem que tirar algum proveito disso, afinal você está comprando o jogo, você está dando um crédito ali pros desenvolvedores que você vai confiar que esse game vai se tornar um game melhor, mas você tem que ter ali o seu retorno, você tem que ter a sua diversão, que você joga videogame pelo menos pra se divertir, por mais que você saiba que é um jogo que está em desenvolvimento. Só que, cara, Atlas, ou você não consegue jogar, ou você tem que ter muita paciência pra começar a tentar jogar esse game, o que frustra muito é que ao invés de você ter uma diversão, você vai ter estresse, você vai pagar 50 reais pra ter estresse, e ainda por causa da própria desenvolvedora, das posições que ela tomou com esse jogo, que eu vou falar aqui pra vocês que dá um pouquinho mais de raiva, e inclusive eu vou falar pra vocês a minha experiência com essa bagaça, pra vocês verem quanto eu sofri pra poder jogar esse game. Lembrando que esse vídeo aqui, ele não é análise nem nada do tipo, tá, porque análise você tem que ter pelo menos conseguido jogar o game, coisa que basicamente eu não consegui. Então vamos falar um pouquinho dessa merda aí de Atlas, que está em Early Access e que pode ser que melhore futuramente, mas por enquanto, é o meu aviso, passa bem longe, junta seus 50 reais aí pra fazer coisas melhores. O jogo é dos grandes criadores de Ark, como eu falei, só que o que acontece, a primeira polêmica dele que a gente tem aqui, é que ele é justamente o Ark, ele é igualzinho o game Ark, pra quem tá mais familiarizado, pra quem jogou, eu não sou muito fã de Ark, mas eu já vi como é que é o game, ele é idêntico. Ou seja, ele é um game que foi pego totalmente do Ark, árvore de habilidade, menu é tudo igual, assets, personagens, fizeram uma modificada ali pra colocar o game ali de MMO, com coisas de piratas, etc. Só isso, ou seja, é 80% ou 90% do Ark, e os 10% ali colocado pra poder dar uma cara nova ali e chamar de um novo jogo. Ou seja, o que os desenvolvedores fizeram? Tinha muita gente que comprou o Ark ali, Season Pass, pra poder ter acesso a conteúdos novos lançados, e pra isso não acontecer, o que eles fizeram? Basicamente, pegaram o mesmo jogo, colocaram como se fosse uma DLC, mas com o nome de jogo novo. Ou seja, os fãs de Ark vão ter que comprar novamente o game, pra poder dar dinheiro à empresa, o que já dá um pouquinho de raiva, num game que pode vir como DLC, visto que ele é 90%, 80% aí o Ark. Então, é um game feito às preguiças pra tirar dinheiro de fã. E é por isso que eu já aviso, já é um primeiro aviso aqui pra você passar longe desse game, né? Esse já é um motivo bem forte. A galera, inclusive, disse, eu não cheguei a checar isso, que diversos arquivos, nomes de arquivos dentro da pasta do game, são os mesmos nomes do game Ark. Então, nem trabalho de renomear arquivos, de pegar partes ali, assets do game, moldes de personagem, eles nem renomearam, eles pegaram tudo mesmo do Ark, como se fosse uma DLC, com preço de jogo novo. Fora isso, o game, depois de ser anunciado, ele demorou 6 dias pra ser lançado, o que já deixou a galera um pouco pistola, porque não teve muito aviso prévio sobre isso. E, inclusive, no The Game Awards, o trailer desse game parecia ser incrível e maravilhoso. E a gente teve isso aí. E a gente teve isso aí. É decepcionante. É muito difícil de você conseguir jogar, você vai ter que ter muita paciência pra tentar começar a jogar esse game. E você, durante a sua gameplay, inclusive, você vai passar muita frustração e muita raiva. Você tem que ser muito fã de Ark pra poder tentar tirar algum proveito e diversão do game no estado que ele está por enquanto. É claro que eu acho que futuramente, com feedbacks, ainda mais essa pressão que a galera está colocando, a galera está reclamando muito, está com muita análise negativa lá na Steam, no Metacritic também, muita gente está criticando. Eu espero que os desenvolvedores peguem isso, porque o Ark também saiu muito bugado na sua época, mas hoje a empresa que está fazendo esse jogo já tem experiência com o Ark, então o jogo não deveria sair com bugs nesse nível. Mas acredito que mais pra frente, sei lá, daqui a alguns anos, esse jogo melhore. Mas agora, não. E eu vou falar um pouquinho do que aconteceu com a minha experiência, né? Eu peguei o jogo, eu ganhei aqui da desenvolvedora, pra poder fazer algum tipo de análise, e eu achei interessante a ideia do jogo quando ele foi anunciado. E eu fui lá, falei, não, vamos ver se ela me dá aqui, se ela não me dá aqui do game, eu vou comprar, porque eu achei muito interessante a ideia, eu gosto muito de coisas de piratas e etc. E pode ser que esse aqui seja bom, né? Ainda mais que Ark é um jogo divertido. Aí, beleza, peguei o jogo, dá bem que eu ganhei aqui, né? Não precisei gastar 50 reais, senão eu teria pedido reembolso, muito provavelmente. Mas, né, gastou com o jogo aqui, e vou falar um pouquinho da minha experiência, do que rolou. Bem, a primeira coisa é o sufoco pra entrar no jogo. Eu recomendo você ter um celular do lado, pra você, sei lá, ficar conversando com alguém no WhatsApp, ou ficar acessando o Facebook, jogando alguma coisa, enquanto você espera os loadings do game. Sim, pelo menos pra cada ação que você vai querer fazer, você vai levar uns 3 minutos, numa tela, às vezes, branca ou preta, e você vai achar que o game travou o seu computador, mas não, relaxa, está apenas carregando. Sim, isso acontece, e bastante. O que dá preguiça de fazer algumas coisas, de ir e voltar em salas diferentes ali, visto que você pode criar servidores pra jogar com seus amigos, você não precisa jogar só no servidor original ali do game, e fazer certas ações de ir e voltar em servidores, leva muito tempo. Então, vai fazer um cafezinho, vai ficar no celular, que você vai esperar. Então, eu demorava 3 minutos pra eu tentar entrar no servidor, porém, depois dos 3 minutos, aparecia a mensagem que não consegui conectar no servidor, ou que o servidor estava cheio, e lá se iam mais 3 minutos de tentativa. Isso, aí, eu deu pra ver bastante vídeo, deu quase pra ver um filme no celular, enquanto eu esperava carregar o arco, visto que eu não podia nem acessar o Chrome, porque ele travava o computador inteiro pra carregar. E, finalmente, eu consegui achar um servidor ali, que não estava cheio, estava com espaço. Olha, finalmente, vamos conseguir jogar. E, lá vamos nós, clicamos pra entrar, mais 3 minutos carregando. Tá bom, aqui eu acho que é a parte mais positiva que eu encontrei nesse jogo, e isso aqui merece alguns elogios, que é a customização. A customização tá boa, tá divertida, você pode fazer diversos tipos de coisas, cara, você pode fazer desde personagens mais parecidos com você, mais humanos, a personagens extremamente bizarros. É aquele nível de customização que você pode fazer basicamente tudo o que você quiser, que é bem da hora. E uma coisa que eu gostei bastante, é o fato de você poder desenhar as suas próprias tatuagens. Cara, todos os jogos que eu joguei que tinham algum tipo de tatuagem, ou era uma tatuagem muito aleatória, horrível, e, às vezes, a maioria deles colocava tatuagem apenas no seu rosto, que me irritava profundamente. Agora eu posso fazer tatuagem ao meu estilo. Porém, pra poder carregar o menu de tatuagem, ele era meio bugado. Ele abria um menu por cima do menu de customização, que ficava uma coisa muito feia, e eu demorei alguns momentos pra poder aprender a desenhar a tatuagem, que era pra ser algo simples, no meu personagem, mas eu consegui. Eu consegui desenhar algumas tatuagens, e algumas tatuagens, inclusive, ali falando algumas verdades. Ah, e apagar a tatuagem depois que você desenha, é um sacrifício, cara. Chato pra caramba. Mas ok, conseguimos, cara. Depois de algumas, várias centenas de minutos, eu consegui criar o meu personagem, depois de esperar séculos e séculos numa tela de loading infinita. E vamos para mais uma tela de loading branca de 3 minutos. Vou lá tomar uma Coca-Cola enquanto isso. E quando eu entro no game, meus amigos, o que está acontecendo aqui? Eu acho que o meu game estava rodando pelo menos a 5 ou 10 FPS. Eu vi relatos de pessoas que tinha uma GTX 1070 pra cima, que rodava a 20 e pouco FPS o game. A minha é uma 1060, um pouco mais modesta, mas um game com essa textura aí, era pra no mínimo rodar pelo menos a 30 FPS, coisa que não aconteceu. E eu tentei jogar ainda, porque eu sou teimoso, com o gráfico que ele me deu, que estava no alto, neste modo, e foi sofrimento, tá? Eu mal consegui andar, eu me machucava do nada, acredito que é porque eu caí num lugar que eu não faço ideia de onde que era, estava frio pra caramba, e eu ficava tomando dano, porque estava frio, tinha vários monstros ali pra poder matar, eu tinha que quebrar árvores pra poder fazer minhas ferramentas, assim como em Ark, mas eu não consegui fazer isso porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava morrendo. Eu morri, e renasci novamente no mesmo lugar, com água, tive que nadar até a ilha novamente, pra achar um cadáver, dessa vez eu achei um cadáver, olha que interessante, com várias coisinhas pra poder pegar, mas ainda assim, minha vida estava descendo e eu morri. Então, eu realmente decidi, né, passar tudo por cima e colocar o gráfico no mínimo, no low, pra que eu possa, pelo menos, conseguir andar sem travar e ficar 5 FPS. E eu consegui, eu consegui andar, ainda travava um pouquinho, mas pelo menos não ficava 5, e talvez ficava 25 FPS, talvez. É, mas ficou melhor. O que me dava mais nervoso ainda era os tutoriais do game que apareciam numa fonte bizarramente horrível na frente da tela, que me dava uma agonia. Parecia que eu tava jogando aqueles jogos antigassos lá, bem mal feitos. Eu tentei procurar por vários mapas, indo e voltando no menu, cada hora, loads e loads e loads e loads, super demorados, pra tentar achar um mapa decente, uma ilha decente, um local decente, que eu possa pegar recursos, que não seja tudo escuro, que esteja de dia, por que que não fica de dia, pra mim? Todas as gameplays que eu assisti, o jogo estava de dia. Não faço ideia por que, mas eu não conseguia. Eu procurei, procurei vários locais, vários mapas, servidores, inclusive os servidores feitos pelas pessoas, mesmo privadas, sem ser o servidor oficial, e eu não conseguia. Cada hora eu caia num lugar pior, até que eu simplesmente desisti de jogar, porque cada ação que eu fazia, eram 3, 9 minutos de loading, pra poder cair num lugar que eu não estava entendendo nada cheio de lag, com poucos recursos. Então, é um game que me frustrou muito. Então, eu consegui jogar ele apenas, acho que foi uma hora e meia, talvez duas horas, mas, desse tempo, esse 60% foi esperando telas de loading carregar. Então, isso aqui que eu estou mostrando pra vocês, foi a imagem de dores e sofrimento que eu passei, e eu não quero fazer vocês passarem por isso, não agora. Então, eu posso até futuramente fazer realmente uma análise, falando se o jogo melhorou ou não. Então, fica atento, mas não compra esse jogo agora, que você vai sofrer, meu amigo, por favor, não faz isso. Eu sei que eu posso ser um pouco noobíssimo em algumas partes, eu não estou entendendo direito a mecânica do jogo, mas é que simplesmente, o jogo não te explica muito e você não fica paciente pra tentar descobrir, porque todas as ações que você vai fazer de sair, voltar no menu, tentar ir pra outra sala, são coisas que demoram, são burocráticos demais por causa, simplesmente, do lag absurdo que é esse jogo. Então, faz você ter preguiça de descobrir mais sobre ele, ainda mais eu que não sou um jogador de Ark, eu não conheço muito bem Ark, pra quem conhece, talvez se sinta mais confortável com esse game, mas, cara, realmente, é muito complicado jogar um game assim. Então, eu quitei do game e espero ver futuramente, aí, vou lendo, ali, na Steam, o comentário da galera, e conforme o jogo for ficando melhor, eu possa jogar, porque é um jogo que eu estava interessado, mas que foi bem feio. Então, esse daqui é o vídeo, tive uma sensação de falar do 76, ainda bem que isso aqui, pelo menos, é a Early Access, então, tá 10% aí, perdoado, mas, por causa da postura da empresa, talvez, mereça sofrer um pouquinho dessa retaliação. Então, esse daqui é o vídeo, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, muito obrigado pela atenção de vocês, e por assistir o meu sofrimento até o fim. Até o próximo vídeo, é nóis e fui.